Música Aproveitando o intervalo aqui dos treinamentos dessa fera que também é do UFC, Formiga Rapaz, você tá pegando fogo, viu rapaz? E aí, treinamento puxado, Formiga? É verdade, com certeza ainda faltam oito semanas pra luta, mas a gente já vinha num trabalho a longo prazo aí Vamos fazer um trabalho de manopla com o professor de boxe aí, o Jorge Rodrigues Aqui na Vulcano, bastante manopla técnica, pra corrigir alguns erros, né? Que a gente sempre tem que estar corrigindo Mas é isso aí, o ritmo já tá forte, faltam oito semanas, o camp começa hoje E chegar lá voando, pode ter certeza, e fazer uma grande luta aí pra esse público que pode voar aqui de Natal Qual o teu peso pra luta? Eu tenho que bater 57 quilos na categoria, mas normalmente eu peso entre 66 e 67 Então eu corto 10 quilos pra lutar, mas geralmente a gente faz o corte de peso só oito dias antes da luta O seu adversário dessa próxima luta, Formiga? Ah, é um cara duro, com certeza, é um cara que já tem bastante bagagem aí na Zufa, né? Que é a empresa que rege o UFC É um cara que vem do ECC, o Scott Jorgs, um americano, um wrestler, casca grossa Mas é isso aí, eu tô lutando na minha cidade Tô defendendo não só a minha cidade, mas a minha equipe, o meu país E pode ter certeza que disposição não vai faltar não pra lutar com ele E a outra fera que vai lutar, o UFC aqui em Natal, em Março Tá aqui, Rony e Marques se preparando aqui Já fez um treinamento de boxe, que vocês viram aí nas imagens E aí Rony, beleza cara? Tranquilo, tranquilo Já tá nessa fase já de afinação, né? Não, agora começou o treinamento mesmo, o camp pra luta A gente sempre começa a treinar mais forte pra luta Faltando nove semanas E essa semana, hoje, quer dizer, na terça-feira Que foi o primeiro treino que a gente fez de MMA mesmo, de verdade, até a luta Eu e o José Formiga, a gente já começou a ficar de base hoje Na gíria da luta, chama o treino de base Qual será o seu adversário, Rony? Meu adversário é o Thiago Marreta, é um brasileiro também Ah, é um brasileiro É um carioca, ele foi participante do último TUF que teve no TUF Brasil 2 E é isso aí, eu vou lutar, meu irmão Pra sair a porrada mesmo com ele Eu preferei lutar com gringo, mas Ali eu tenho que lutar pelo leite das minhas crianças Então, meu irmão, é eu e é ele Onde é que a porrada, quando entra, dói mais, velho? Cara, eu acho que nem onde dói Acho que quando entra aqui, nessa região, assim, da cabeça, queixa A gente dorme mesmo, né? Não, mas não dói, você apaga, né? Apaga Mas em que parte do corpo, quando você leva e... No corpo dói bastante Se tu pegar, tu respirando, cola tudo aqui por dentro, tu sente legal Na última luta, eu tomei um chute aqui, que eu acabei sentando Que colou tudo por dentro, não consegui nem respirar É, o Paredão na Band, toda a galera da Band Tá torcendo pra vocês, que são atletas de Natal Que vocês botem pra lascar aqui, né? No UFC em março E que você esteja preparado pra mostrar pro mundo Que você é o Rony Marques de Natal e você tá em casa e vai arrebentar Ah, com certeza, eu agradeço a vocês aí do Paredão na Band Por tá divulgando nosso trabalho aí E fazer um apelo aí pra todos do nosso estado aí Pra que vão lá comparecer lá pra dar esse apoio pra gente Lá chamar o nosso nome Que se Deus quiser, vou dar essa vitória pro público brasileiro E principalmente pro público aqui do nosso estado Essa vitória vai ficar aqui, com certeza Se tem que ter experiência no MMA Tá aqui o cara que já é calejado O cara que tem mais de 50 lutas Muitas glórias, muitas vitórias Jorjão, você tá bem fisicamente Você tá bem na fita Continua bem na fita, né Jorjão? Graças a Deus, sempre treinando, né? Nunca deixei a peteca cair Ainda tem muita linha pra queimar ainda Então, tô sempre treinando Sempre em forma Jorjão, tem uma luta sua que o Brasil inteiro não vai esquecer É aquele pau que você deu em Marcelo Dourado do Big Brother Quando ele teve em Natal Bate-papo com o Jorjão Porque eu quero me trocar E fazer um rola aqui com ele Eu quero saber se ele topa a parada Ele vai aguentar Claro, não sei se eu aguento não Mas eu vou topar essa parada aí Eu posso me trocar então, Jorjão? Pode, pode ficar avançado Eu vou me trocar Eu vou dar um upper Um double leg E vou jogar ele pra fora do octavo Jorjão, ele nem sabe o que tá falando Paredão na banda é porrada, velho Jorjão, ele nem sabe o que tá falando E eu estou aqui ao lado de Marcos Arnault Um dos sócios diretor aqui da Vulcano Fight Marcão que já é amigo nosso de longas datas Marcão, tá de parabéns você e toda a sua equipe Rapaz, que estrutura é essa que nós vimos aqui hoje, cara? Eu que agradeço a presença de vocês Pois é, a gente criou aqui um espaço, né? Democrático, é um espaço onde a gente quer que todas as bandeiras participem É uma estrutura que dá suporte técnico E pra que atletas de alta performance, de alta rendimento se desenvolvam aqui no estado Eu acho que era isso que estava faltando A gente acreditou nesse formato e conseguimos executar Agora é o que vai acontecer daqui pra frente Marcão, muito obrigado pela forma que você recebeu o Paredão na Bande Fica suas considerações finais E ainda quem não conhece a Academia Vulcano Chama o pessoal pra cá Bom, amanhã a gente vai estar na praia com um desafio Amanhã e domingo Amanhã e domingo Um evento de submissão na praia A céu aberto, onde tá vindo atletas de Pernambuco Atletas daqui do Rio Grande do Norte também Vamos fazer um desafio Esse desafio é um apoio do Sesc Que tá patrocinando toda a estrutura Pra gente realizar esse evento Porque ele entende também, incentiva o esporte Então amanhã começa aqui, olha Amanhã às 9 horas Na praia de Piranji Na Arena do Sesc Legal, uma super estrutura montada lá Super estrutura montada com DJ Com as lutas sensacionais Com toda uma estrutura Pra que você participe de um bom evento Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri